Ae! Nós que voa! É nós que voa, bruxão! Como é que esse senhor está? Normal, sentado. Coloca Jungle Outpost Vem pra Floresta? É, gosto. Pô, esqueci de fazer uma coisa, cara. Pô, vou ter que quitar aqui. Deixa, deixa, vamos fazer uma partida, daí eu saio do lobby e já entro. Não sei porque o preset de... de resolução, textura do Tekken depois que atualiza a placa de vídeo volta tudo por default. E fica tudo zoado. Tava vendo uns combos hoje do Jimmy Back. Vou voltar a treinar. O Jimmy Back faz uns combos muito... muito estranho, cara. Tipo, não sei como é que pega, tá ligado? As vezes. É o Haski. É, deve ser Haski. O cara tenta fazer e não funciona. O cara tenta fazer e não funciona. A gente vai tentar и não funciona... ird e r 그�owanie para os acertar. Não dá, não pega isso depois do combo. Não, pega em feminino. Eu sei. Então por que tenta? Eu vou lembrar de novo. Essa foi uma viagem. Eu vou lembrar de novo. 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 Tournament 7 Asuka Kazama Double Outdoor Trade I am Friends Now I am I'm I am I'm 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 O que é isso? 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 Você não deu pra errar? Querendo fazer grab né? Não Aconteceu com ele Não, não, é o grab, é o grab azul. Caralho, mano, eu tô banido até agora. Bah, esqueci. Eu esqueci de se desbani. Vacilação. Eu nem sei onde é que é, depois que eu vim me dizer. Tá no chat mesmo, amban o Carvalho. Carvalho, não tem mais de cara. Será que é Carvalho? Pode ser, mano. Tava treinando um pouquinho aqui com o Paul. Não devo ter aprendido muita coisa, não, mas... É jogando que se aprende, né? É. Dizem que é jogando, né? Eu tento. A gente não funciona. Diz o pessoal aí que é assim, né? E o Arcade Stick, tu não desistiu dele? Não, eu tô jogando pra caralho nele. Tá jogando, não tô indo bem ou não, tá zoando? Tô zoando. Tá parado, essa porra. Ele tá jogando Fortnite no Arcade Stick. É, eu tô jogando Fortnite no Stick. Cadê tu? Não tô vendo tu. Ô, mano, eu tô aí. Tá online? Eu tô aí. Que peg está só Carvalho? Carvalho, underline, pk. Aqui. Singelo. Singelo. É só pra... Pra dizer que tu joga Tekken, né? Então o pessoal pode confundir. Sim. Pode achar que eu sou apenas um gigolô. Oi, o Invite? Já tô na sala, viu? Caralho, parece que eu tô na sala aqui. Tô jogando. Agora, agora foi. Agora foi. Vai, percorro que eu comecei a live com aquele gif teu que eu fiz. Eu até até esqueci de tirar. Caralho, eu vou vacilo. Eu vou vacilo aquele gif, né, cara? É porra. O bagulho tá sendo levado pra... Pra posteridade aí, ó. O desentendimento. Ai, ai. Olhando o torneio da semana, eu dei vontade de jogar com... Deu vontade de jogar Street Fighter, porque lá sai o personagem novo. Não, eu dei vontade de jogar com o Charrin, cara. No Tekken não sai porra nenhuma. Eu te desbani, cara. Tem que ver se funcionou. Eu te desbani daqui. Aí, apareceu. É. Nice, nice. Vai, fiquei tão feliz quando eu vi que o BR ganhou o MKX. MK10. Fui ver a última partida do cara. O cara usou duas string e dois golpes especial a partida toda. Eu falei, aí, ó. Tá aí o meu jogo. Típico BR também. É muito BR. O cara usou duas string e dois ataques especial o jogo todo e ganhou. Deus o livre. É desmorado que vai lançar a personagem, né? Naquela entrevista que ele deu. Não, ele não disse nada. Não, ele disse que é... Que é pra esperar aqui. Caralho, eu não gosto, pô. Acho que é por isso que eu não gosto. Eu tomei o pé no alto. Caralho, que jogo doente, cara. Caralho, só o pop kick aí na loucura. Ah, óbvio que ia vir Demon Man, né? Óbvio, é óbvio. Caralho, eu não gosto, pô. Caralho, eu não gosto, pô. Caralho, eu não gosto, pô. Pai, eu dei, hein? Tu viu, né? Acho que é imune isso aí. Não é não, não é. Não é imune. Acho que eu tirei o botão cedo demais. Eu apertei o chicken, mano. Não pega esta merda, não. Boa. Boa. Vai sair o Armor King. Vai sim. Cara, eu acho que dos antigos, um que não vai sair é o Armor King. Eu acho que o Lay sai, cara. Tudo golpe é safe antes de vir um... Antes de um... Regressão. Olha, fizeram o flip aí. Deixa eu ver esse clipe da onde. Ah, é a do do ar. Deixa eu ver só no... Soquinho alto. Tudo convencível. Mano, na moral, pra fazer o chicken, você tem que fazer já o chicken dentro do golpe, né? Se fizer tentando reagir, não tem como. É impossível. O cara que consegue reagir a isso, meu irmão. Porra. Não, eu não botei. É imune é tiro. É imune é tiro. É. Deixa eu ver bala. O cara que consegue reagir. Eu não botei o bot na Twitch. O bot só tá no YouTube. Eu tenho que trocar lá depois. O Aplay, o Aplay tá jogando muito de Kazumi. É, mano. Você também treina todo dia esse retardado? Tem que treinar contra o Roberto pra Aplay. Pra não deixar ele ganhar de time mais. Ele palhaço. Eu nunca joguei contra ele. Nunca jogou contra o Roberto. Não. Não deve ter um King stun. Caralho, não sabe o Rage que tá perdendo. Ô, Denner, o Armour King também tem chain grab igual o King, ou não? E aí, você também toma glaube. Caralho, a porrada é ao vivo. Fala aí, seu segundo round, palhaço. A porrada é ao vivo. Não falei de quem? A razão que tá dando muito pouco DF em 1. Tá. A play tá paciente demais. Quanto stick em ele já te acertou? Nenhum. Puta que pariu. Caralho. Mas string só o Metal usa, tá ligado? Deve ser menos 99 ou um block. Não, mas é boa essa string, cara. É porque ela tem low ou mid, tá ligado? Então um dos dois pega. Low ou mid, olha que delícia de string. Não, mas ainda não. O que é o final doício? É isso que é o final doício. Luta é luta difícil, cara. É foda do Roberto que ele tem uma passiva que tu pode começar o round com 35% de vida. É, orangue né, orangue. É a passiva do Roberto. Passiva do orangue né. É aquele backlash no vento, o cara tenta fazer alguma coisa e já toma e já perde 35% da vida. Não, tu fica com 35% de vida. Se ele começa com o launcher, ele acerta no começo e te leva pra parede e acabou. Sim. Tu tem que ganhar quase o perfecto dele daí. Tu já perde a vontade de jogar. É, ali tu já largou, ali tu já largou o control, ali tu já largou o control e fala ah, eu não quero mais jogar isso aqui. Quer jogar com o prefeito Cold no Street Fighter 5. É um vacilo né cara, a gente esperando o Harada anunciar alguma coisa. Aí quem anunciou foi o Street Fighter 5. Se fudeu. Mas ele vai anunciar. Os caras estão na Season 3 já, mano. Que japonês que já dá puta esse Harada. Eles vão anunciar, Deus queira. Nossa, sério, eu desinstalo esse jogo. Jogar Fortnite. Baixa, isso aí, vamos jogar Fortnite. Nossa, eu e a Play e o Roberto estamos jogando todo dia. Que gostoso. Segura o cotovelo aí, Damo. Segura o cotovelo. Segura o Demon Man. Quase. Quase. Ai. Nossa, mano. Sidestep rules. O RD tira menos que o socão do arroz. Amor, tira a pressão da panela de pressão, por favor. Aipim. Sim, só aipim pra comer junto. Aí tem arroz. Pode dizer que isso não é o melhor golpe do mundo, cara. É só high crush e... E all crush. Ah, eu fiz errado. Por quê? Porra, não pegou. Tenta me inovar aqui nos golpes. Tá dando muito certo, não. O boneco pulou. Fica boa. Que amor? Fiz. Tá quase, né? Mas deu lente. É que a lente já tava pronta, né? Olha isso, mano. Vai tomando um futebol esse golpe. Tá bom. Então fica uifando. Não consegue encostar na boneca. Ainda não, tá pronto. Se fuder. Bom dia. Bem-vindo ao Tournament 7 do Reino de Iron Fist. Asuka Kazama O NinoClock faz umas piadas tão ruins, né, cara? Hoje a 31 tem roupa nova, né? Pelo menos isso. Vai na Rê, né? Não, vou... Vai na Rê, acho eu? Não, roupa nova no TEC, ô retardado. Ah, tá. Não sei se você e você indo comprar. Vai ter a roupa do Banda nova lá, bonitinha. Dã de bosta. Esse japonês filha da puta do Harada. Tô puto, mano. Os coreanos quando querem desrespeitar eles ficam dando dash na frente dos outros. Aqui no Brasil a gente usa uma marreta. Oh, que charge. Essa marreta é muito grande, tá ligado? É muito desproporcional. Meu Deus. Vai ficar calado, não fica calado a play. Tekken 6, achou que era high. Mas também se é um blockable da Asuka, se errar é bem inútil, né? É. Porra, caralho, se fosse high, isso não ia ser ver pra porra nenhuma. Bah, quase acertei um blockable no combo, é tão legal quando isso acontece. Uou! Aquele ali ainda era blockable. Tem uns golpes que a Asuka dava, que ela ficou com o maior barrigão de verb. Que eu coloquei no push to talk aqui, não dá pra apertar o botão no mouse. Dá pra não dar o rage na hora do jogo. Ahn? O malandro é ele. Claro que pode usar a marreta, tá no jogo é pausar, nunca ouviu? Ué, não pode usar a marreta. Eu tô vendo aqui agora na stream o Topless, o Topless tá liberado. A marreta que não pode. Se ficar muito barulho aí, me avisa. Avisa. Eu não tô ouvindo barulho não. É porque tava no push antes, né? Tua casa, o pessoal faz muita festa? É, tava falando ali fora e não quero fazer barulho na stream do cara. Tu é carioca, Play? Sou. Tu é carioca, mas só viveu um ano aqui. Tu é carioca, Play? Sou. Assaltou quanto já? Não é isso. Não, mas aí que tá, ele não mora aqui na Rio. Ah, ele não mora onde? Ah, ele mora. Ele mora onde mesmo? Passa o endereço aí. Sacanagem. Tu tem muito controle aí. Carvalho. Carvalho é um, tá? Pilantrax só ele. Por que, mano? Puta, tu é de Rio de Janeiro, cara. Assaltar deve ser coisa que a mãe ensina pro cara, tá ligado? E aí, eu agradeço aqui. Esse bobe é que dá um golpe aí em dominar o Brasil. Que assim emancipar. Pois é, né? Que gente doente, né, cara? Acho que vai dar certo isso. Vai, porra. Tô torcendo pra acontecer. Ai, como eu queria ter aprendido a quebrar grab. Um mais dois. Desde o início do jogo, tá ligado? Olha lá. Demoman pela metade. Ah não, mano. O tutorial do Folone foi bom lá no canal do Jener, mas... Tava falta no treino ainda. Na vida real isso não se aplica. Tem que acostumar a pegar low carry com o povo, mano. Tô acostumado ainda não. Dá uma sensação de vazio. Olha isso, mano. What the fuck? Tá dropando coisa pra caralho agora. Não, e o mais engraçado... É o... É o... O primeiro hopki que pegar o segundo wi-fi no alto. Tá ligado? Fez curva no alto, boneco. Nossa, como assim? É garantido. Ah, eu errei. Ah, eu errei. É garantido. Legal. Tá show. Caralho, eu tô. Na hora, o cara abaixou. É... Fazer o que? O boneco eu não sei jogar com essa porra. Eu também não sei. Não sei... Eu não sei... Tipo, confirmar alguma coisa ali, tá ligado? Tava faltando... Tava faltando uma coisa básica no porra aí que eu ainda não identifiquei. Acho que daí é... O básico que falta é o player, tá ligado? Sim, não. Não tô dizendo que é isso. Eu não entendo o boneco ainda o suficiente. No Acre só tem uma rua, é fácil de achar a casa do player. Caralho, é os cara, mano. Joelho. Bem-vindo ao King of Iron Fist Tournament 7. Nino Williams. Flanders é um cara que tá treinando bastante Tekken também no Dragon Ball. No Dragon Ball... Flanders joga umas paradas aí. Tem um jogo dos Mishima que ele joga lá. Que jogo dos Mishima? É... Mishima não sei o que lá. Quando eu vejo ele jogando eu falo... Caralho, deve ser um jogo que só tem um reihach. O jogo é... É... Levar o Jin... É... Tu controla em hashtag levar o Jin até o precipício. É tipo... Não, é tipo um The Sims. Tu tem que criar o Jin ou o Kazuya. Depois eles crescem e a gente mata. Cadê alimentar? Segundo da vida. Essa roupa é linda, né, cara? É... O... A Play não falou aí onde ele mora, mano. Caralho. Porra. Não vai errar. Caralho, a Kazumi depois de ir no enterro do reihach. A roupa. O Kazumi do enterro. Kazumi do enterro. K.O. Round 2. Fight. Kazumi gótica. K.O. O Kazumi no show da Evanescence. Não tá ligado. Gótica suave. Deixa eu ver que roupa que você tá usando na stream, ah, é a roupa preta da In- É, essa aqui é, a gente se encontrou no enterro, na verdade Entendi Pra mim, ela tá de noiva aqui Ah, o Flanders falou que tem um jogo fake Que ele abre na stream Quando ele tá usando o aimbot de AWGF Deve ser aimbot de AWGF É o pior que eu acredito Eu vou botar um aimbot aqui de side grab Não vou perder mais nenhuma partida Vou fazer um hack aqui, o jogo já vai detectar o grab e já vai sair sozinho Já vai dar um input automático do botão certo Já vai dar reversal nos... Aliás, já vai dar chicken no reversal automaticamente Parar com essa palhaçada Pior que deve ter, tu acha que não? Não dá ser difícil de fazer não, pô Não é, já tem aquele bot que printa na tela os golpes de todos os bonecos com frame Exatamente, pô Só precisa fazer a parte de... É, pra fazer ele... É, pra fazer ele adicionar um input depois de ler aquilo ali É do estoque Beleza, exatamente O programador é foda, né? Vou fazer Tá ligado? Vou fazer em Python É sempre assim, vou fazer em Python O Kalanizzi tem que fazer um bot lá pro Twitch O chat Twitch Um bot de frame data pra mudar no meu canal aí Será que vai ser legal? Um bot de frame data no chat do Twitch? Tava pensando nisso Se ficar muita gente falando, acho que não vai ser muito útil, né? A não ser que o bot consiga te mandar uma PM ali, né? No Twitch Será que dá pra fazer isso? Manda como whisper pra pessoa É, acho que fica mais... Fica mais... Inteligente, né? Porque caralho... Caralho do dia, imagina o chat do Aerys Vai ver um comando do bot Piscu sumiu 화�ador E bla e do e e e e e e E aí 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 Bad matchup total E aí 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 Mas o Akuma é retardado também, né? Eu acho que tipo... O único problema do Akuma é que ele é um pouco mais difícil de jogar, mas tipo... Fora isso, o que que ele tem de ruim, mano? Ele tem muita copy and safe, mas tipo... Pra quem tá... Ah, como eu odeio esse cara! Olha isso, mano, é garantido essa porra? É garantido, cara! Que coisa ridícula! Pegou em counter, cara! Eu dei um sway ali que... Puta que pariu! Olha os vídeos do Dark Pole jogando de fogo, ele joga direitinho. Preciso pegar uns golpes dele. Prefiro ver o tutorial do Falani. Também. Ah, tu quer dar contra-golpe, né? Tá nessa agora. Ah, mano... Isso é uma... Uma caralhada de povo que não dá pra fazer nada. Não dá pra fazer nada. Ai... Deu um back swing blow, pronto. Tá bom. Tá bom de loteria hoje mesmo. 99% dos golpes da personagem são back swing. Ah, cara. Ah, uuuui! Ah, ia ser bonito essa. É que tô treinando, né, cara? Au! Ficou bom? No IP ficou tri bom. Chupa essa. Ô corno. Ai, como me entregar um round. Assim. Ai, eu ia pular, cara. Caralho, tudo pega, mano. Tudo. Ô carvalho, desculpa, tá? Não, mulher pediu pra te pedir desculpa. Eu chamei tudo de corno. É feio. Mas vai saber se não é também. Parece quiabo, amor, a personagem. Todo o jogo passa ou por cima, ou passa por baixo, ou uifa. É igual um quiabo, ó. A sensação é que o controle é um quiabo, né, meu irmão? Tudo escorrega. Tudo passa por cima. Tudo toma crush. Caralho, mano. Tomando fuxo. Pior que eu nem tô jogando mais tão bem de Nina, cara. Descendo de fazer muita coisa. Eu queria ter um Xbox só pra enfrentar o melhor casuí do mundo. Do Brasil. É uma burra mesmo. Ou a Playboy, pode trocar de mapa, tá? Eu só queria aquela hora, botar em Jungle Outpost. Mas não caiu isso? What the fuck? Eu coloquei random e caiu aquele Brimstone and Fire. Mas agora tá parecendo Jungle Outpost. Que porra é essa? Ué? Tá muito louco esse negócio. Vamos lá. Caralho, Thiago e Tony compram um Xbox só pra jogar Tekken Alive contra o Lord of the Hand. The best player em Brasil. É por isso que eu falei. Eu zoei. Mano. Ah, não pega. Esse reflexo aí é a Playboy. Tá jogando online mesmo? Ou tá de hackzinho pra cima de mim? Hask. Cara, defendeu o Hellsweep com 3 barras. Acho que pra essa. Aquilo não é o Hellsweep, na verdade. Tá bem, Shirt's Fiend. Caralho, eu fico por um tempo sem jogar e esqueço muita coisa. Ah, esqueci. Resolvi abrir o Tweet aqui. O app. Não abre. O Tweet no celular é uma bosta, não gosta. Não, tem um app pra Windows, tá ligado? Ah, pra Windows. E o Tweet tem uns bagulho até games lá, tipo, tá ligado? Tem até uns jogos lá. Você pode comprar e baixar, sei lá. Aí, como eu tô com o Tweet Prime, eu ganhei 6 jogos grátis lá no Tweet. Só bosta. Dá pra eu baixar e jogar lá. Ah, joguinhos indie, né? Como sempre. Ah, viajei aqui. Caralho. Eu me compro, mano. Ah, eu acho que vou fazer uma treta com alguém pra fazer um campeonato. pra ganhar uns inscritos aí na Twitch. Funciona, pô. Vou tretar com o Denner. Boa. Boa, Denner. Não, pô. Você tem que ser esperto. Você tem que tretar com o SMzinho, pô. Que o cara tem viewer. É. Tem que tretar com o cara grande. Que tá um viewer. Não tá com o Carvalho, você vai pegar duas pessoas, pô. Treta com o Ares, pô. Os mesmos views do Carvalho são os... Vai dar em nada isso aí. Aí, Carvalho, falando mal de ti. Ué, mas não é não? É o mesmo pessoal, praticamente. Não, tem gente que só olha os meus vídeos. Você talvez tenha uma mais, que é o Unomia, que o Unomia não gosta mais do Carvalho. O sonho é que era bom. Eu não sei porquê, né? Coitado. O que que fizeram com o moleque? Falaram muito mal do moleque, né, meu? E não fui eu, tá ligado? Aí ele ficou com a raiva de quem? Foi tu sim. Eu? O que que eu falei do meu? Eu ficava tirando ele, cara. Eu? Vocês que ficavam no bullying, mano, de live hoje, não sei o que, mano. Até hoje essa porra. Live hoje é fada. O Fandos colocou até o bote com live hoje. É fudido. Live hoje. Live hoje. Eu aqui todo dia, né? Eu bote com live hoje e tal. Mas, assim, me preocupa porque ele não tá aparecendo mais em live nenhuma, né? Será que ele tá vivo mesmo, mano? Ele tava mal. É, ele teve... Não é AIDS. Falou que teve dengue. Isso, dengue. Caralho, AIDS. O moleque nem transa, pô. Porque ele tem AIDS como. Era, era. Esse bagulho. Respeita o cara. O cara é cacho. Eu fiquei racha agora. Ô, Carvalho, eu não me lembro, mas joga. Dá um tempo aí. Razão seu, mano. Já me bateu aqui várias vezes. Faz querer pedir clemência agora. Clemência. Ah, não era... Não devia ter dado um rejado. Um powercrash ali. Quando os dois apertam o Magic 4 no começo do round, é o que? É sorte? Não, tu vem atacar, então. Mas eu fiz o mesmo golpe com você, entendeu? É o que eu tô falando. Não tô? O Magic 4 dela é 11 frames. Ah, então tem essas diferenças. Eu não sabia. Por isso que é tão bom. Ah, eu abaixei. Porra, mano. Foi... O homem... Tira! Foi tudo falejado. Sinto me informar. Olha aí, mano. Hoje eu não tô pra jogar tech, hein. Manu, cara, eu não tinha de jogar tech. Falei pra debaixar Fortnite, cara. Caralho! Para com essa cachaça aí. Esse carvalho, né? Caralho, eu tento dar um 4. O Magic 4, olha a cara do caralho. O Ocuro pegou, mano. Ok. Eu vou botar um slice ali. Eu vi essa porra, moleque. Vou botar um slice pra tirar. Pegou. Oh, que mentira. Caralho! Caralho! Ah, mano. Levantei abaixado. Mentira do caralho. Uh, tu defendeu esse grab, então? É, filho da mãe. Quer usar teu... Teus cheap metals aí contra mim, né? Matou, boa. Foi boa, foi boa. Tigre, filha da puta do caralho, mano. Não, mas eu dei sidestep, ele certinho. Foi o mesmo. Eu dei sidestep nele também, mano. Essa porra negativa para um caralho. Tava lá em 10 de hits. Mas aquele que ela ataca aí pra frente não é muito negativo, não. O mais negativo é o que sai rolando. Aqueles que menos 50. Nossa! Tava tempo de ir lá e voltar. Tava tempo de fazer 10 hits e o cara não defendeu ainda. O Daner falou, vem, babaca. O Daner ficou em choque lá na live dele, mano. Ficou. Coitado, eu senti pena. Bom, quando o cara começou a falar... Ele ficou em choque lá, mano. Eu fiquei com pena do Daner. Da próxima vez a gente tem que avisar ele, tá ligado? O mais engraçado acho que foi o Clay Jr, mano. No chat, no dia que eu falei um bagulho escrotão pra todos no chat. Nem lembro o que eu falei. Online pega só os clipes legais, ó. Aí o Clay Jr ficou em choque também, mano. Caralho, o Carvalho tá achando que é... Não sei. Carvalho tá achando que é fodão. Não, o pessoal se dividiu em time, né, cara? Caralho, caiu o Jungle de novo. Para, Play. É, bugou. Não sei o que aconteceu, não. Não é, tá disponendo essa merda? O mapa que caiu foi Dragon Nest e... Na próxima eu não vou colocar Randall, não, então. Existe esse bug, esse bug aí mesmo, mano. Tipo, uma vez eu tava jogando com o Roberto. Eu botava no mapa do Giz e caiu Dragon Nest. Sempre põe errado essa merda. Bizarra isso. Caralho, batalha de época agora. Pois é, né? Chocolate com pimenta versus o Cravia Rosa. O Cravia Rosa. Ah, não tem tudo. Ah, não tem tudo. Ah, não tem tudo. E, ele está aí. Ué, o crush aí é gostoso dar um grab dentro dele, que não tem como quebrar. Tô conseguindo movimentar, gente. É o frio. É o vestido, pô. É difícil, né, movimentar com o vestido. Ah, cunhado, pô. Caralho, mano. Isso tá parecendo uma novela da Globo, mano. Caralho. Mas a minha roupa da Kazumi tá mais legal. O Dania falou que ele não tem câmera no PS4, senão a gente ia ver ele dando risada na live dele aquele dia. Não, não acredito que nisso. Ele tava triste mesmo. Tinha gente que acha que o player aí, ele tava desconfiado já. O Nine O'Clock também tava desconfiado. Da treta, da motreta. Porque, tipo, a gente começou um orgulho muito do nada, tá? É tipo assim, vamo brigar, vamo brigar. A atuação do Metal nada é convincente também, quando banir você. Como não? Ele ficava com vontade de rir, pô. Ele ficava com vontade de vir. Ah, sim. É que era foda. É que vai ver pra ele. Ele é banhinho. É que não rir, cara. É que é foda não rir, cara. O cara tá ali xingando ali. O ferro é passear tudo, tá ligado? Eu não posso parar do nada a ver. Não ia passar no teste da malhação. Boa play. Bom play é play. Good play é play. Por que que o Nick é play, cara? Tem algum lore? Não, porque eu fui fazer uma conta do SFM e já tinha o Nick que eu queria. Eu confiei isso, eu inventei. Isso é verdade, o que o Denner falou. A gente foi lá no meio da live do Denner se xingar, tá ligado? Eu não tinha nada a ver com o bagulho. Mano, e a hora que eu entrei no chat aqui de voz, eu falei. Espuma mais, reversar o seu lixo. Os caras gargalharam, mano. Seu lixo, né, cara? Seu bosta. Eu só lembro do Flanders, mano. Irando. E o Flanders já tava ciente da parada. Imagina quem não tava. Caralho, essa foi foda, mano. Espuma mais reversar o seu lixo. Você tava com o da Twitter que pôs jogando. Sim. Espuma que eu entrei e saí, tá ligado? Deu tempo pra nem resposta. Aquele famoso escrevi e saí correndo. É tipo fã de Bolsonaro, tá ligado? Comenta lá, bolsonido e vai embora. É só pra deixar a discórdia no ar, tá ligado? Não, tipo, venci a argumentação. Caralho, posso jogar? Uau, o carry da Kazuma é muito ridículo. Play é um cara calmo, amigo. Não, play é calmo. O play joga bem na manha. Ah, agora caiu outro mapa. Ah, acho que é só boot ou você, não sei o que. Ah, eu botei no random nessa vez. Ah, você escolheu? Eu botei no random. Essa punição do Law é muito boa quanto a Kazuma. O Law tem punições muito boas, né, cara? Aquele launcher dele, que é de 14, eu acho, ou 13 frames, é muito bom. Esse launcher dele é reconfundo? Qual? Esse? Que termina com aquele raio. Ah, se for... O cara tem que ser outro tipo de ser humano. Que eu não consigo. E aí, né, já falou pra mim uma vez que não dá. Deixa eu ver mais um play. Carvalho, olha aí, cara. Tirando sarro da cara da play. Ok, me deram. Não sei como é que o Carvalho ainda tá fighter, cara. É o Vanguard. Já fui Vanguard umas 15 vezes com o Law. E te falta ódio. Ó, ódio é a única coisa que não me falta. É que tu pode jogar ranks também, né? Eu jogo só pra tomar o demotion mesmo. Hoje eu paro. É que tu falta sujeira também, tem que dar mais longa essa porra aí. Caralho. Caralho, amassou a Kazumi agora. Olha que pariu. Vou jogar a última aqui. Vou deixar vocês aí curtindo a live. No tal. A live do meu inimigo. Do meu inimigo. Se eu for no treta, mano, já leva um protetor bucal aí. Eu. Eu. É metal. Metal tu vai ficar. Não, não tô aqui. Tu vai levar tua esposa pro treta? Não, vou stand alone. É bom, porque senão ela vai ficar horrorizada. É muita gente bonita, tá ligado? Não, mas a gente vai ter que fazer uma EFT na vida real lá, tá ligado? Por isso que ela ia ficar horrorizada, pô. Tu com a cara toda ensanguentada lá. Tá, tu achei que eu vou perder, pelo amor de Deus, cara. Seu percílio aberto. Vou começar. Aquelas coisas é foda, mano. O olho é aquela bola igual do Rock Balboa. Vou começar meu treinamento já. Mano, já vou até vendo você lá, o Flanders, tendo que passar a faca no teu olho pra conseguir abrir. Tá ligado? Negócio, negócio é louco, porque... Já vou levar a minha luva de boxe já. Eu vou levar meu equipamento aqui de Muay Thai, tá ligado? Mas vai ter que rolar. Claro, pô. Vai ser um side event ali, mano. Vai ser o evento principal, na verdade. Vai ser antes da final do Tekken. É bom, é bom. Caralho! Esse doeu. Acabando aqui. Agora, eu não sei se tu navegou o Launcher, porque eu apertei o botão bem na hora. Ah, que delícia esse golpe, mano. Vai tomar no fim. Ah, esse dói, cara. Ah, esse dói mais. Olha isso. Caralho, que loucura, mano. O que que aconteceu? Tentando descobrir. Esse mini combo do Ed não tem nada a ver, né? O cara dá um counter hit, ele pula de costas, chutando pra trás e ainda acerta o cara no chão. Combo feio do cacete, mano. Caralho, eu não gosto do Ed, cara. Caralho, eu não gosto de ninguém. Não, o Carvalho joga com gente que eu não gosto. Aqui, pariu. Ih, matou. Não pode dar Red Art, hein. Caralho, pegou na Relax, mano. Por que que tu não deu Red Art ali, cara, no combo? Poderia ter matado. Eu achei que ia dar pra dar o screw. Ah, entendi. Não costumou jogar com Ed nesse mapa, não, pô. Já era. Game over. Carvalho é daqueles players que vê o HP dele indo embora e já... Não tem desespero. Já desiste, já. Não desisteira não, tá ligado? É, tipo, não sei, eu... Eu não sei que quebrar nada nesse mapa aqui. Caralho, olha isso. Tentou três vezes menos o reversal. Eu já venho aí, joga vocês. Agora acabou. Joga vocês aí, eu já venho. Agora pega. Já venho. Eu vou nessa, valeu. Se for lá fora que tem dia que não dá não, mano. Tem dia que é melhor que tirar um cochilo. Vamos ter ouro. O famoso Vontade de jogar outra coisa Baixa o Fortnite, pô Tá maluco Jogando joguinhos tranquilos que você pensa E faz a coisa certa Esse aqui você pensa e faz a coisa errada Mas o Fortnite é legal que se der tudo errado A gente coloca a culpa no metal, normalmente Não, mas mesmo assim, eu jogo pub, cara Quer dizer, jogava pub Não é um tipo de jogo pra mim, não, mano Um jogo que você tem a possibilidade de entrar Na partida e se foder já de cara Tá ligado? O jogo é injusto Você chega, cai num lugar onde tem 5 panelas No chão, o cara com 15 metralhadoras Onde ele cai Eu não cheguei a jogar esse pub, mas eu acho que o pub É mais parecido com o H1Z1 Na questão de loot e tudo mais E pegar carros Eu acho que o Fortnite é melhor do que ele Eu nunca gostei daquele HZ1 também O Fortnite eu nunca joguei, cara Mas eu pensei que vai ter uma coisa que eu vou ficar puto É, os caras botando muralha na frente deles Ah, encontrei o maluco Ele vai lá, bota 15 muralhas na frente deles Aparece em outro lugar Muralha da chip Eu não vou nem perder meu tempo Porque eu sei que isso vai acontecer Eu vou ficar puto É, um jogo que... Ele é mais legalzinho do que os outros, eu acho Vence o melhor pedreiro No Fortnite É o Minecraft Speedrun É, por aí Bom, falou pra vocês aí Falou aí pra galera do chat Mas a gente joga Eu ia jogar um pouco mais cedo Até ia chamar o 9 horas pra jogar um pouco Mas hoje tá foda Tô totalmente desaquecido Fazendo um sidestep com o público Então Talvez mais tarde eu volte e jogo um pouco mais Valeu Falou Caralho, que bugadão negócio Apareceu umas opções novas no menu É, já que o Metal não tá aqui Essa stream agora é minha Então se inscrevam aí no meu canal O nome dele Inclusive saiam desse canal Vamos reverter essa situação Não vai ter mais live do Metal Vou mudar até o nome aqui Pronto Vai ter um follow, um impeachment do Metal Tá bom, tá bom, tá bom Tchau 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 É, o Metal foi a musica Todo mundo saiu? Todo mundo Todo mundo Ninguém mais quer jogar com você Mas o que eu fiz pra vocês? Só a questão de existir já Não vai jogar mais? Não, chama aí Porque o Carvalho saiu Melhor criar uma só pra dois Ah tá, porque aqui era só pra dois Eu creio Convidar o Apple Vamos lá Ficou lá arrumar o Just Dance Pra minha guria dançar Just Dance É pra você dançar Tá enganando Eu já dancei Você viu um que é de graça até Você só precisa ter o celular Pra poder jogar Sim Dá pra jogar pelo site Ó, dei random Vamos ver se vai Aquele mapa de novo Carvalho, pode dar sub Pode fazer doação aí Se quiser, tá Não tem problema não Sei que vocês ficam acanhados Às vezes, mas Ah, o Carvalho agora é Primer Ah, o Carvalho agora é Primer Ah, o Carvalho agora é Primer Ah, tem umway Tá pegando o meu dash. Mas é super pegar de costas. Nossa, como é que o meu Trash 3 não pegou. O que é que é o que é? Vamos lá. 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 O que é isso? Eu abaixei cara, eu abaixei 3 vezes Ah, meu Eu abaixei Eu abaixei Eu abaixei Ah, quebrei A meta... Sapo Smoke Sapo Smoke também Sapô Smoke Sapô Smoke Sapô Smoke É que Smoke pode ser do mortal, tá ligado? Aí é sapo Smoke Então, sabe o Smoke Sapô Smoke O cara que colocou o assento ali do nada Caralho, mas eu achei que ele morreu As metas são sempre... A visão da realidade E aí A CIDADE NO BRASILE 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 Caralho, eu dei sidestep naquela porra lá, cara. Golpe desgraçado. Ah, não, não, quero ser. Vamos lá. Vamos lá. Uma hora e quarenta já de live, pessoal. Daqui a pouquinho já vou parar. Já? Daqui a pouco começa a xingar o Aplay aqui. Tem que ser cinco horas. Daqui a pouco começa a xingar o Aplay aqui. Vai Fortnite hoje? Talvez, dá pra fazer. Tipo, dá. Abaixi meu. É muito lento. Dá, mas se for não... Deu tempo de eu pensar na vida antes de... Sim, mas eu sei como é que não pegou, tá ligado? Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Ah! 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 Minha cara no Minha! Ah! 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 Não! Não! É muito sacanagem, né cara? Não dá pra crer. Ah! Aquele meme ali do Down Back 243. Não sei como deu o track. Eu pensei que era o Ifa feio ali. Tchau! 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 Ah, provavelmente. Ah, cara... Como é que... Ah, você está com a tromba? Ah, você está com a tromba? Ah, você está com a safe... Eu dei chiquinho, esse não perdeu. Ah, eu dei chiquinho... Ah, eu dei chiquinho... Bom, eu vou até estar. O que é isso? Ah, bloqueei. Vitória, clã! O Aplay não é de nada. Tô louco. Boa última, hein? Boa última, beleza. Boa última, vou jantar e talvez eu volte pro Fortnite. Fortnite, guys! Agradecer a todo mundo que acompanhou a live aí. Chegou a 10 pessoas ao vivaço, ao mesmo tempo. Denner, Carvalho, Nine O'Clock, Flanders, passou por aí. Barata, joga com Lily, desculpem, não jogo com Lily. Mas vai ter uma live ranked só com personagens que você escolher. Não importa se eu jogo ou não. Essa live tá próxima, é só seguir aí o canal. E o Sap Smoke aí, valeu a todo mundo. Vamos pra última match aqui. Ah, devia pegar esse choco no chão, na moral. Esse daqui é demais. Tchau, tchau. 6 times, prochaine. Ahh, não que eu me dá ao Wario. Ahhh, tu tava no chão! Não! Uuuuuuuu Ahh, tô euros second. Vasco decente. Tchau. 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 Você que ia pegar um Arno. Boa, devia ter dado Mi. Gigi não, foi Mi. Gigi, guy. Até a próxima aí, pessoal. Valeu!